Fala galera, beleza? É o seguinte galera, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, hoje, dia 10 de junho, começa o maior evento do Free Fire, que é o evento redenção que acontece do dia 10 até o dia 16 de junho. Cara, você quer saber como é que vai funcionar isso, mano? Acompanha esse vídeo que você vai ficar louco com essa novidade, beleza? Se liga no vídeo, mano. Galera, o mais bonavento do Free Fire é o derrote seu inimigo e ganhe o token do Esqueleto Louco. É isso mesmo, eu estou lendo ali porque eu tinha esquecido. Mentira! Tá? Então, mano, você mata o seu inimigo e vai lá coletar o token, tá? Toda vez que você matar seu inimigo no Free Fire, cara, você vai ter que ir no loot dele e coletar esse token, pra você poder coletar a quantidade correta que você precisa, como vai estar mostrando nessa imagem aqui, que vai aparecer na minha frente, é a quantidade que você vai ter que coletar pra você conseguir trocar pelo seu prêmio. Então, cara, esse vai ser o evento mais louco que você já viu, mano. Como? Como você faz pra coletar, mano? É simples. Mate seu inimigo, vá até o loot dele e colete o token. Logo após isso, depois de você coletar essa quantia que está aparecendo aqui, que eu não sei quanto é, mas está aparecendo aqui, você pode ganhar o seu prêmio. Como podem ver também, mano, tem a máscara de açougueiro, beleza? Não é só a Esqueleto, não, mano. Tem a máscara de açougueiro que você também pode adquirir, lá. Porém, ainda não temos informações de como será coletada essa máscara de açougueiro. Apenas a Esqueleto, mano. Então, fique pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem no mundo do Free Fire, cara. Aproveite, clica no botão de se inscrever aqui, ativa o sininho da notificação, deixa seu like e não esquece, cara, de compartilhar esse vídeo com seu amigo, porque é muito importante você ajudar o canal a crescer mais e mais. Lembrando, hein, que o canal Bater 100K tem surpresa pra vocês. Então, vocês não querem perder essa oportunidade, mano. Pode ser que role até um PC Game, hein, sem cara, galera. Vamos lá, se inscreve e acompanha, tem live todo dia aqui no canal. E não esquece, mais uma vez, maluco, de compartilhar e deixar seu like e se inscrever, mano. É nóis! Galera, só pra lembrar vocês, tá, que os prêmios podem variar de acordo com a região, né, com o servidor que você tá. A máscara do Esqueleto Louco, mano, você vai poder trocar, como já falei, pelos prêmios que estão ali. Porém, a máscara de açougueira ainda não sabemos como vai pegar a máscara, se é um item que vai dar dropado no chão, que você vai ter que coletar durante as partidas, ou se também vai dropar, sei lá, vai que dropa, cai no airdrop, ou cai de alguma coisa do tipo. Então, cara, assim que eu tiver essa novidade, assim que eu tiver essa informação, na verdade, eu trago ela pra vocês, beleza? Então, mais uma vez, mano, se liga no canal que vai estourar isso aqui, mano. Altas gameplays borradas, moleque. Tá ligado, família? Curte aí, ativa o sininho de notificação e é nóis!